Fala, fiotes! Prontos para mais uma aventura em Assassin's Creed Odyssey? Hum... Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, seguindo a história aí desse game que tá prometendo! Tá muito bom! Bom, no vídeo anterior, galera, conhecemos aí Cassandra, a personagem que escolhemos jogar, né? Filha de Espartanos, mas agora depois de um desastre enorme aí com a família, do qual a gente ainda não tem detalhes, né? Foi parar em Cefalônia, onde foi acolhida por Marcos, um outro cara ligeiro, sagaz, mão leve! E agora ela é uma reconhecida caçadora de aluguel, né? Até o momento, sabemos aí que Marcos tava devendo dinheiro pra mercenários zika, mano! Liderados pelo Brutamonte de codinome Ciclope. Vamos ver o que essa aventura nos reserva? Já deixa aqui o seu like espartano monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Pra dar aquela força no canal, beleza? Galera, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo também! Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva! Bora lá! Beleza, selecionar ali a missão, né? Onde provavelmente vamos falar com o Marcos de novo. Ah, nem adiantou. Não dá pra matar o cavalo, tá ligado? Melhori a pé. Se bem que já chegamos, né? Tá ali, ó. Ah, here you are, and not a moment too soon! I've dealt with the bandits, and gotten the wood for the boyer. I had every confidence in you, my friend. Well? Your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drag me to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me, if it wasn't for you, my friend. Hehehe, é right. But, I swear, this will put an end to it. If he insists on sending his goons after us, we'll make sure his last good day was yesterday. Continue. Let's hear it then. What do I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your prawn, I consider it a joint effort. Of course you do. Think, what does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No! His obsidian eye! Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his drachne, then you steal his eye? Having it means we win. Then it goes to market. We kill two birds with one obsidian eye. He'd better hold still. Or he'll lose both eyes. No, no! It has to be done without this Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy. He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set, sneak in, and then bring me the eye. Better be worth something. Do you know how much obsidian goes for in Cephalonia? I've never seen it. Beleza, então. Fine. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Cassandra. It's your defining trait. Bring me the eye and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Got it. Pull this off and our heads won't be the Cyclops's trophies when he comes back. Beleza. Então, já deu pra entender, né, galera? Temos que roubar o olho do Cyclope, mano. O maluco aí, líder dos bandidos no qual o Marcos, e agora eu também, né? Devo dinheiro, mano. Então, bora lá. Vamos ver qual é que é pegar o olho desse camarada aí. Então, beleza, galera. Aqui a gente já chegou, né? No covil do Cyclope. E já deu pra ver ali. Olhei com o Icarus, né? Tem nego pra caramba. E já ouvimos aí o Marcos nos falar que temos que tomar cuidado. Ninguém pode nos ver. Ou sair vivo daqui, pelo menos, né? Pra contar pro Cyclope que a gente tá por aqui. Ó, primeiro já foi. Vamos tentar seguir essa linha de não fugir, mas sim matar todo mundo. Pelo menos os que ficarem no nosso caminho, né? Tchau. 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 Ué Putz, esse bagulho tá do outro lado Isso aqui já é o segundo que vai pro saco Já é Tudo bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem aonde se esconder. Olha lá, já me viu. Ai, caramba. É que nem meu amigo diz, cara. Eu faço stealth é o contrário, tá ligado? Só falho, mano. Só falho. Beleza, o cachorro já era também. Boa. Não, eu tô do outro lado ainda. Olha, eu já poderia ter saído aqui, velho. Nossa, que vacilo. Pegamos aí. Olho de obsidiana. Leve o olho para Marcos. Beleza. Bora lá. Ai, be careful. Do you know how many of his guards were there? All for a fucking rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the cyclops. Oh, don't be upset. Think of all the fun we've had. The cyclops is going to kill us, Marcos. It's as simple as that. And there's nothing fun about it. This will work, I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. Fine. Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Quiere, Marcos. Wait, I saw a bot. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the cyclops. And he brought friends. He's back? Ugh. I can never catch a break, can I? Take them out, and that's one less thing to deal with. Besides, these strangers look rich as Crisos. The cyclops pays them well. It's win-win, my friend. It can't hurt. What do I have to lose? You? You're a winner if I ever saw one. Then where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what golden fortunes shine in their hideout. Send them to Hades, then loot them for all they have. We'll be rich! The eastern coast. Can you be more specific? I think they've settled in an abandoned house. By a small forest, south of Sami. So, if these visitors aren't from Kefalonia, where did they come from? All I know is Kefalonia will be the last place they'll ever see. I'm keeping some of these golden fortunes, though. No negotiations. Not even a Drakmi for the man who sent you? The rest goes to pay your debt. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach those strangers what it means to be Kefalonia. Draw blood or bleed. Beleza. Encontre os recém-chegados. Chegou algum barco aí em algum lugar que deve ter muito negro pra matar e coisas pra roubar. Então, é essa agora a nossa meta. Vamos pra lá. Deixa eu pegar aqui a missão. Convidados elegantes. Ok. Missão de nível 7. E vai nos recompensar com a experiência e Drakmas, claro. Ah, e subimos agora pro nível 7? Legal. Ok. Beleza. Bom, galera. Aqui chegamos no local onde o navio estranho, né? Segundo o Marcos, parou. E olha aí. Já temos uns peão aqui pra descer o sarrafo. Já fui. Tomou. Uau. Caramba. Caramba. Ela finca a lança de um lado e puxa do outro. Caramba. Caramba. Isso aqui não vai nem ver. Isso é louco. Sobrou dois. Cara, essa skill é muito legal. Olha só. E dá pra você acertar mais que um neguinho de uma vez, cara. Caso eles estejam próximos, né? Caraca. Agora o contrário. Isso é louco. No mercy. Não. 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 Caramba. Quem que é esse maluco? Eu normalmente tem alguém que faz o trabalho do 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 do. Então você é só o mistério que eu procurávamos. Quem é esse cara, velho? Então você não trabalha para os ciclopos? Você é um tipo. Você não é usualmente um cidadão do mito. Não é o monstro. É o homem. Você é um excedente. Por que você está aqui? Sim, eu não sou de Cefalónia. Eu estou aqui porque o que eu estou procurando é... Mano, esse maluco cheira em encrenca, velho. Encrenca, encrenca, encrenca. Quem é você? Como você conhece meu nome? Eu sou Elpinor de Kira. Como eu conheço seu nome? Eu fiz o que você fez. Eu pedi e as pessoas me disseram. Dizem quem você enviou. Um excedente. Bom, isso vai ajudar. Você conhece mais do que você deixou. Sabendo você é meu melhor interesse. E sabendo eu é em você. Minha presidência foi enviado e foi enviado para Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. A shroud of Penelope? A wife of Odysseus? Você é louca. A piece of it, sim. Impossível. If it existed, it would be priceless. Which is why I want it back. Ithaca is not a small island. I need more information. I'd start at the home of Odysseus. Well, what's left of it, an inspiring tale. A reunion of past lovers. All right. I'll do it. Don't expect it to be easy. That's why it will cost you. Then it's agreed. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. When you have the shroud, meet me in the temple of Zeus. I'll do it. Oh, and Mistyus? Don't fail. É, galera. Fala mansa demais pra missões ousadas, cara. Tenho certeza que esse maluco aí não é flor que se cheire e vamos nos lascar. Mas é isso aí, né? Bora lá. Vamos ver qual é que é. Próxima missão, o Sudário de Penelope. Esse muito certo de que é o barquinho que ele deixou, né? Que ele falou que é simples e tal. E não é pra usar no mar aberto. E a casa de Odisseu tá ali. Dava pra vir a nado, na verdade, né? Nem precisava do barco, mas tudo bem. Ah, galera. Esse aqui é aquele lugar que nós passamos durante a última live, né não? Nós já fizemos uma baita limpeza aqui. Eu acho que por isso não vai ter muitos inimigos. O que é uma... Não vai ter o caramba. Olha quanto nego. Não, esquece o que eu falei. Tem nego pra caramba. Então tá ali, ó. Aquele cara de número 6 ali, né? O nível 6. Que a gente tem que pegar. Ele provavelmente que tá com o Sudário da Penelope em mãos. Não, besteira. Não dá pra vir por aqui. Olha o cachorro ali, ó. O cara tá lá do outro lado. Então mais vale a pena... Olha ele lá, ó. Então mais vale a pena a gente dar a volta, né? Deixa eu aceitar a missão. Eu nem tinha aceitado. Agora sim. Ah, isso mesmo, ó. Aquele lugar onde passamos por aqui. E o arqueiro ficava jogando flechas de veneno. Vocês lembram? É bem esse lugar aqui, ó. Vou procurar pegar, galera. E matar só quem for necessário nessa parte aqui, tá ligado? Perder tempo não. Tipo, os caras que provavelmente, né? Vão nos ver se passarmos de boa. Então esses caras a gente tem que matar. Cara, ele foi empalado, tá ligado? Muita crueldade. Isso é louco. Se ele vir pra cá, ele toma. Não, nem vai vir. Então de boa. Ó, os lobos, tão ouvindo? Ó, tá aqui o malandro. Tentar usar aquela habilidade. Daí dá pra matar dois de uma vez só. Nem vai precisar porque o outro vazou. Beleza. Pegamos o tecido e volte para Elpinor. Elpinor. Ainda não saquei como é que fala o nome desse maluco aí, não. Agora é que eles perceberam os corpos no chão. Tentar cortar aqui, galera, pra não precisar passar por eles de novo, beleza? Tentar cortar aqui, galera, pra não precisar passar por eles de novo. Até de noite, né? Ficou muito bonito os gráficos do jogo. Você não perde qualidade, não fica muito escuro, nem nada. Fica perfeito. Tá muito bom. Muito bonito, né? Beleza, chegamos. O cara disse que ia estar no templo de Zeus, né? Então vamos pra lá. Dá um espiado aqui e vê se tem mais missões. Não, não tem. Puxa. 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 Não sou assassino. Não sou assassino. Puxa. 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 Vamos dar uma olhada no capuz, como é que ele é. Cada que louco. Combina com a peitoral né. Eu torço. Cara, adorei. Adorei. Beleza, galera. Bora, então, agora atrás de um barco, que é o que nos falta, pra seguir a missão pra Megares, né? E lá pegar esse tal general aí. Bora lá. Fale com o construtor. Será que a gente vai ter que comprar um barco? É um barco, Te Lumenes. Cassandra! É um barco, que é isso. Pronto. Pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos contornar a ilha, pegar o barquinho. Cara, vocês perceberam que legal isso aqui? Esse aqui é o mesmo barquinho que a gente veio ali da casa do Odisseu. Do jeito que estava aqui, anoiteceu, amanheceu e ele continuou aqui. Muito bom, Ubisoft, muito bom. Cara, eu estou impressionado com essa água, tá ligado? Lá no Orges, né? Nós só víamos água suja, escura, mar zoado. Olha aqui, cara. Aqui é tudo muito clarinho, tudo limpo. Dá pra ver as rochas lá embaixo, saca só. Meu, perfeito. É outro clima, é outro clima. Eu não sei vocês, tá ligado? Mas eu sou muito chato pra detalhes, meu. Eu fico procurando coisas, fuçando, vendo detalhezinho. Minha esposa mesmo, ela odeia me ver jogar, porque eu mais fico observando o lugar do que seguindo com a história, tá ligado? E olha uma baleia ali, acabou de passar. Vocês viram? Bem no cantinho? Eu acho que isso aqui só dá pra pegar com um barco grande. Deve ser spoilers, sei lá. Se eu sair mais longe, eu vou capsaizar. Bom, daqui já dá pra ir a pé melhor, a gente não sabe o que vamos encontrar, então não vamos chegar com a cara e com a coragem, com o barquinho lá no miolo das coisas, né? Vamos chegar aqui quietinho. Já passamos por aqui também na live. Quando estávamos fazendo aí o limpa-mapa, né? A gente passou por aqui. Elas vão estar em alerta alto aqui. Os Ciclopes, tempo de conversar. Está mais espalhado, né? Aqui no bairrozinho, igual nós havíamos encontrado quando passamos aqui durante a live. Está mais tranquilo, então. Vamos lá. Caramba, atirei sem querer Ainda bem que ele não viu Pegamos essa habilidade aqui Mas não dá pra confiar Porque não apareceu a barrinha de vida do cara Mataram no stealth mesmo E boa Caramba, ganhamos um Peitoral espartano Legal, legal Provavelmente é igual aquele que o Leônidas Estava usando no início do game The gods as my witness I swear Which one? What difference does it make? All of them I swear All of them I have never heard so much fucking god talk from one man in all my days Let him go No one on this island is allowed to say that word Did he say Cyclops? Did he hurt your feelings? I don't like it when people call me that But you're so fat I mean Big And strong And You really do only have One eye My eye Give it to me Give it to me And I won't kill Marcos for having you steal it Give it to me You want it? Cara Oh Oh Ah Caramba Caramba Vamos lá Vamos lá Caramba mesmo O cara tá usando flecha de veneno Eu vou ter que pegar aquele arqueiro primeiro Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Aí ele lá Sai Não dá cara Galera Já vou falando Tem nego usando flecha envenenada Pega esse maluco primeiro Senão vai passar nervoso Você vai passar nervoso Caramba Essa arma tira muita vida Olha o dano que dá Aê 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 Cara É dois golpes Bem dados Já tira a vida inteira Do Ai Opa Já tira a vida inteira Do NPC Oxi Ai Aí Ó Ganhamos bastante coisa Galera Legal Esse aqui durou um pouquinho mais Durou três golpes Mas mesmo assim foi facinho Aê Aê Eu não posso agradecer você suficiente. Depois de gastar toda a minha vida no céu, seria absolutamente mal para derrubar em uma pot. Ah, onde são meus manors? Eu sou Varnavas, Capitão da Adrestia. Bem, Varnavas, eu estou feliz de conhecê-o. Eu sou Cassandra, Mistios, por trade. Ah, ah, ah! Oh, mas você é muito mais do que isso, eu tenho certeza. O que você quer dizer? Quando eles forçam minha cabeça em água, eu pedi para os deus, e quando eles tiraram ela, você está. Você me responde, e eu responde. Muitos dizem que tem o deus deus em seus veintes. Você é o primeiro, eu realmente acredito. Você é o primeiro, O que é que você come from? Everywhere, não é. O Adrestia é minha casa. Mas eu fui nascido em uma olive grove em Mykonos. Eu não me deixei lá desde que eu fui para o militar. Então, você é um soldado? Eu fui. Meu irmãos e eu eram capitais da Atenção. Até um noite durante a siege, Poseidon's Furi destruiu os navios. Essa foi a noite que eu vi. O Adrestia? O que você viu? O que você viu? O que Deus te exigui mais do que apenas o vento e o fogo quando ele realmente deslizou seu tempero. Eu vi sua espécie. Sua espécie. Muitos me acreditam, mas essa morte é uma lembrança permanente. A punição por olhar por Poseidon's Forbidden Creature e viver para contar a história. Então, por que esses homens atacam você? Ah, você conhece os homens aqui. Não offence. Eu conto a história da minha última viagem, e a próxima vez que eu sei, eles estão agindo como um monte de savagas. O que a história que você pode dizer que eles estão tão ansioso? Na minha última viagem, eu encontrei um homem solo em uma raça. Antes que ele passamos, ele nos contou uma história para fazer a sua vida. não morrer fria. Algo sobre uma espécie horrível, burro além da descrição. Eu mencionei as palavras One-Eyed Monster. Muitos que eu não sei, eu estou morrendo em um pão de pão. Sim, o ciclox tem que tomar isso pessoalmente. Então, você tem um navio? Claro! O que é isso? O que é? O que é? O que é agora? O que é? 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 Beleza, já ganhamos, então, o barco que precisávamos, né? Aqui eu vou trocar o traje rapidinho, galera. Por algo mais bacana. Beleza, saca só. Perceberam que o sudário da Penélope muda de cor de acordo com o torso que você está usando? Achei isso bem legal, bem legal mesmo. Por exemplo, se eu voltar com aquele torso que tem aquele pano vermelho, o sudário também vai ficar vermelho para combinar. Bem legal, bem legal. E aí, Lelina! Estamos prontos quando você está, capitão! Espera! Espera para mim, Cassandra! Eu estou todo e tudo! Você está chegando, não é? Se você está indo, eu estou indo. Aí não dá, né, mano? Que bonitinha! Se eu não puder vir, eu vou levar a Hara. Hara? Minha pet eagle. Ela é minha amiga. Mata me deu. Mas ela será sua amiga agora. E vai ser como eu estou com você. Você sabe? Para te lembrar de mim. Obrigada, Phoebe. Além disso, eu amo Kina para jogar com ela, desde que você salvou ela. Vácilmente, ela pode ainda ser chato com a fome. Mas você tem que promete que vamos ver um outro novo. Eu prometo. Você não viu o último de mim. Você vai ficar com a fome até então. Eu vou. Não se preocupe. Ok, você pode ir agora. Cassandra! Leaving Kefalonia without saying goodbye to your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo. I'll never replace you. Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug. All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Cassandra? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course. Though, you never know when the vines will wither. I'm always ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? Ready to set sail? Prepare to cast off. It's time to leave. Good! The tides wait for neither man nor woman. Time to go. What course do we set? Where in this big, beautiful world does the mighty Cassandra want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing into war. I got a contract for some general's head. Whose head? They call him the wolf. The wolf? Who wants Nicolaos of Sparta dead? Nicolaos of Sparta? The Oracle has spoken. To prevent Sparta's fall, the child must fall first. You can't let this happen. You can't let this happen. You can't let this happen. you're the first video. It was Nicolaos of the name of the father of Sparta. You can't let us all of us. You can't let this happen. Caramba, velho! É o Alexios, né? Caraca! Caramba, maluco! Meu Deus! Que loucura! Não escute! Não! Não! Não escute! Nicolau! Por quê? Matem! Nicolau! Parla! Nicolau! Não! Nicolau! Nicolau! Nicolau, olhe comigo! Olhe comigo, Nicolau! Não! 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 Seu sangue está pintado! Meu Deus! Caramba, bicho! Eu fiquei nervoso por ela. Que situação! Porque ele é meu pai. Porque ele é meu pai. Caramba! Galera! Aproximadamente quase 10 horas de gameplay. E agora que o jogo começa. Tá absurdamente grande. Adoro, velho! Fabuloso, fabuloso. Aproximadamente quase 10 horas. Aproximadamente. 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 E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma vez longo, né? Peço desculpas também por isso. Mas não tava pra deixar pela metade, cara. Tinha muita coisa bacana aí pra acontecer. E olha só onde paramos, né? Descobrimos agora que nosso pai está vivo ainda. E comanda uma guerra aí ao lado dos seus companheiros, né? Contra Atenas, cara. Os atenienses. Estão ligados, né? A guerra de Peloponês. Meu, ficou interessante. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like aqui. Mais uma vez eu reforço isso porque ajuda bastante, tá? E se possível, comentem também o que vocês estão achando. Quero saber a opinião de vocês pra melhor continuar trazendo aqui o gameplay no canal, beleza? Se der certo, ainda hoje temos live. Se não, fica pra amanhã. Não se esqueçam também que temos um grupo no WhatsApp aqui do canal. Junte-se a nós. Tá bem legal. A galera interage bastante e você vai chegar pra somar. Eu tenho certeza. O link tá na descrição, beleza? Se não é inscrito ainda, como falei no início, seja bem-vindo também. Conheça meu conteúdo. Se gostar, fica com a gente. Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!